Olá pessoal, Dalton aqui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu estou no condomínio Alphacondo 2, aqui em Alphaville, apresentar uma residência maravilhosa para vocês. Hoje faremos um tour nessa casa, com quatro suítes, com 540 metros de área construída, arquitetada em um terreno de 750 metros. O preço inicial dela é de R$ 9 milhões. Sejam muito bem-vindos! E como sempre, deixarei mais informações desse imóvel na descrição aqui do vídeo. Olha que residência muito bem iluminada. O lavabo, toda a bancada em porcelanato. Pé direito duplo, com 8 metros. Agora nós vamos para a sala principal, com essa cozinha integrada. a bancada também em mármore branco. Um fogão de indução, forno, inox. Olha todos os detalhes, fazem toda a diferença. uma sala tranquilamente para três ambientes. Um ar-condicionado Daikin K7. Olha a vista para essa piscina aqui, maravilhosa. Agora nós vamos para essa área externa aqui, maravilhosa. Completamente integrada com a sala. Logo, logo, toda essa parte do muro que está aparecendo, tá? A parte de paisagismo, vai fechar tudo, em questão de seis a oito meses. E aí aqui é muito bem espaçoso. Piscina com prainha. Aqui nessa área dá para deixar um ombrelone. aqui colocar quatro espreguiçadeiras. É uma piscina bem bacana. Aproveitar com a família, os amigos. Agora eu vou mostrar para vocês a sauna e a direita, o banheiro externo. essa bancada toda em mármore. Agora eu vou mostrar para vocês a segunda cozinha, que serve como apoio. Também já com armários. fica aqui do lado direito. Toda iluminação em LED, toda equipada. O proprietário entrega assim do jeito que está. agora nós vamos subir para visitarmos as suítes. a primeira suíte, que é a principal. fica a nossa esquerda. Fica a nossa esquerda. É uma porta dupla. Olha o tamanho dessa suíte. Toda a vara andada. com vista para o verde. com vista para o verde. e a outra esquerda. Banheiro. com pia senhor e senhora. Também a bancada em porcelanato. Também são dois chuveiros. e um nicho com LED. E um nicho com LED. E o sistema de aquecimento, com placa solar da casa, e a segunda suíte. Agora nós vamos ver a terceira suíte. Recompleto em armários, da suíte, também com nicho, ver que todos os banheiros são bem espaçosos, bem arejados. Aqui olha que legal, além de ficar com uma privacidade, ainda você tem a entrada de luz natural. Esse terraço se comunica com a quarta suíte. A quarta suíte é a primeira. A primeira, o proprietário optou pelos armários com acabamento em reflecta. Ó, tá vendo? A varanda complementa toda a residência. Essa suíte é fantástica. Esse banheiro também é muito aconchegante, com pia senhor e senhora. também com a bancada toda em porcelanato. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse tour. Agora vai ter um vídeo por semana. Eu tava com alguns negócios em andamento, por isso não consegui manter a consistência experiência aqui do canal. E antes de finalizarmos nosso tour, eu quero agradecer muito meu parceiro e amigo Márcio, aqui do Alphaville, que disponibilizou essa residência magnífica para eu apresentar para vocês. Não se esqueça de deixar um like no vídeo, se inscrever aqui no canal e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e obrigado mais uma vez.